Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos prosseguem. Fazendo assim, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está no céu, pois ele faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Porque se amais os que vos amam, que recompensa a vez de ter. Não fazeis já isso, os cobradores de impostos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os pagãos? Portanto, serem perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celeste. Queridos irmãos e irmãs, neste Santo Evangelho, Jesus nos pede algo que, eventualmente, nós não costumamos prestar a devida atenção, e que nos leva a refletir sobre a necessidade de termos bem presente a chamada universal, a santidade. E toda a Sagrada Escritura é um apelo à santidade, é um convite à prática da caridade. E hoje, Jesus claramente, com letras bem distintas, nos diz, serem perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E este convite à perfeição não é para um grupo seleto de pessoas. Cristo não se dirige só aos apóstolos ou a uns poucos, mas a todos. Não há exclusão neste convite. e quer dizer que, por outras palavras, Jesus está a nos pedir a santidade. E esse pedido a que sejamos santos não é um convite a um grupo reduzido de discípulos que o acompanham a toda parte, mas a todos que se aproximam ao corpo da igreja, às multidões, às pessoas que o ouviam, que procediam de várias latitudes e que provinham dos mais variados afazeres. Então, esse convite à santidade é um convite dirigido e extensivo a todas as pessoas, aos nossos vizinhos, aos colegas de trabalho, de faculdade, as pessoas que caminham pela rua. Cristo diz a todos sede perfeita e ele não nos deixa sem a assistência da graça para podermos assumir essa exigência no dia a dia. por isso, hoje, hoje, é bom que com a igreja reflitamos como ensina o concílio Vaticano II. Todos na igreja, tantos que pertencem à hierarquia como os que são apacentados por ela, estão chamados à santidade conforme o que diz o apóstolo, de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Portanto, diz Alúma Egésio, todos os fiéis de qualquer estado ou condição, estão chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Portanto, na doutrina cristã não existe um apelo à mediocridade. Existe, um apelo ao heroísmo, ao amor e ao sacrifício alegre. E isso é um apelo que está ao alcance de todas as pessoas. Está ao alcance da criança, do doente, que está no hospital, do empresário, do trabalhador, braçal, do médico que não tem tempo livre. Porque a santidade é uma questão de amor. Não é uma questão de busca de desculpas. E a santidade implica, por outro lado, o combate ao comodismo, à tibieza, ao aburguesamento. que nos pede que sejamos heroicos, que superemos as nossas limitações, e que esses atos de amor que nós devemos ter para com o Senhor, não devemos esperar que se deem em situações extraordinárias, que poucos na vida iremos encontrar essas circunstâncias extraordinárias, por exemplo, levitar, ou coisas assim parecidas. O Senhor nos pede, nos faz esse convite de fidelidade contínua, no meio dos deveres de todos os dias, no meio dos nossos afazeres. Esse convite é tão atual. que devemos pedir ao Senhor que nos conceda o desejo vivo de santidade, que sejamos exemplares dos nossos afazeres, que o amemos cada vez mais. disso é que o Senhor não se contenta com uma vida minimalista, uma vida de entrega pela metade, e isso está bem subentendido na Sagrada Escritura. E o Senhor quer que nós suplatemos as nossas limitações. Então, às vezes, nós encontramos e buscamos respostas justificativas para não sermos generosos com o Senhor. Quando, na verdade, todas as épocas são boas para entrar por caminhos profundos de santidade e todas as circunstâncias da nossa vida são oportunas para amar mais a Deus. Porque a vida divina se alimenta com a ajuda do Espírito Santo e todas as circunstâncias são boas. E isso depende da disposição que nós criarmos. Então, às vezes, nós arranjamos mil e uma desculpas e esquecemos que o ambiente e a circunstância em que nós somos chamados à santidade é mesmo este. É mesmo o teu local de trabalho que temos de amar, que devemos procurar santificar esse pequeno ambiente. É mesmo no meio dessa relação com esses colegas, com os vizinhos, é essa terra aí onde nós devemos dar fruto de santidade. É aí no meio do teu partido político, na administração onde tu trabalhas, no meio do sistema social político em que nós optamos. É nesse ambiente aí onde o Senhor espera que tu dês exemplo de virtudes cristãs com todas as suas exigências sem reduzir nada. Então, Deus nos chama à santidade nesses momentos, não nós. Deus chama-nos à santidade na guerra e na paz, na doença e na saúde. Quando parece que entilfamos, com fracasso ou com sucesso, não há uma ocasião em que o Senhor nos tira a possibilidade de nós alcançarmos ou vivermos a santidade. Então, esse convite do Senhor é atual. Vamos pedir hoje ao Senhor que que nós abandonemos aquela ideia de que devemos criar um outro momento ou uma outra circunstância em que devemos realizar esse eterno desígnio de Deus. que às vezes temos oxalá eu tivesse mais saúde, oxalá eu não tivesse casado, oxalá não tivesse essa profissão, oxalá enfim, não fosse velho, enfim, para realizar melhor a vontade do Senhor. Na verdade, é esse ambiente em que deve crescer e desenvolver o nosso amor a Deus. Assim mesmo como estás, servindo precisamente nessas circunstâncias e nessas oportunidades sem deixar passar nada. Jesus está à nossa espera nesse tempo e nesses dias. Então, eu vou pedir hoje a Mãe de Jesus que interceda por todos nós aqui no meio da nossa vida diária através da frequência dos sacramentos, do afeto e da relação com os santos e com a Santíssima Trindade possamos firmar a nossa vida interior através de gestos concretos. Que Deus nosso Pai nos abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.